Parece rica. Sou rica. Você é rica? Um tomate parece. Parece um tomate. São peras. Pera. Salud! Que item salva a vida, hein? Olá, que tal? Eu sou Lulu, la cubana. Eu, Dália, la cubanita. Este vídeo de hoje é um pouco sobre a realização de sonhos. Meus sonhos e os sonhos da minha mãe também. Ter saído de Cuba representa muito mais do que morar em outro país. Para a gente é viver. Porque infelizmente a terra que nos viu nascer, sendo uma terra linda e maravilhosa, não nos oferecia nenhuma oportunidade de poder sofrer ela. Cada pessoa tem os seus culpados. Mas no final, infelizmente, sempre quem sofre é o povo. É um dia de sol e calor. Sol e calor. Sol e calor. E a gente vai pra onde? E calor. Você sabe pra onde a gente? Calor. 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 Calor, hein? Calor. 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 Sim, dona Dália e eu fomos pegar uma praia, gente. Oi! Oi! Que maravilha! Estamos com saudade de pegar um sol, uma praia. E hoje está quente, hein? Aqui não sei quantos graus estão. Tem calor na cidade que você está, hein? Ou só aqui que está calor? Mãe, dá um olho pra gente. Olá! Gente! Como estão vocês? Como estão vocês? Estou com a mamãe, gente. Gente, está a praia loucada. Loucada, gente. Está loucada. O luxo de chamar um carro, levar a gente bem de boa até a praia, era algo impossível no nosso país. Porque lá pouquíssimas pessoas têm carro. É muito difícil ter acesso a combustível também. Ter carro e ter combustível já, isso é um luxo. Visitar uma praia com certa infraestrutura, com cadeiras para alugar, com sombrinhas, lugares para comprar bebidas a um preço acessível também é outro luxo pra gente. Pra quem não sabe, Cuba é uma ilha no Caribe, dos lugares que têm as praias mais bonitas do mundo. E por anos, os cubanos fomos proibidos de estar em algumas praias do nosso país. Porque eram exclusivamente para os turistas. Hoje em dia, isso tem mudado um pouco. Essas melhores praias que têm acesso ao turista. A única forma de alugar cadeiras, alugar sombrinhas, essas coisas, é em dólares. A venda de produtos é em dólares. E os cubanos, como muitos já sabem, não recebem em dólares. Só que eles têm que pagar tudo em dólares para poder ter acesso. Agora pensa a sensação de liberdade. Poder ir numa praia, estar junto com tua mãe, poder comprar as coisas com teu dinheirinho. Algo tão simples como pegar uma praia, alugar uma cadeira, comprar um suquinho, sentar, conversar com a mãe. Algo tão simples como isso, é pra gente o luxo que a gente não tinha no nosso país e estamos conseguindo fazer só aqui no Brasil. Parece rica. Sou rica. Você é rica? Sim. Dá-me dinheiro, dá-me, dá-me, dá-me. Eu quero que eu tenho com a Deus. Ah, sim, é verdade. E aí, gente? Tudo bem? Eu sou bem, eu sou bem aí. Ai, que delícia. Que ventinho gostoso, pra esse calor. Melhor que tem, né? Melhor que tem. A Mami, relaxando. Meu pai não quis vir porque ela não pode, na verdade, andar na areia. Temos que achar um jeito de dar ser ele. Não é verdade? Vai estar bonito isso aqui. Gostei. Salud! Vamos ver essa sombra. Iiii! Que item salva a vida, hein? Pronto pra socorrer as pessoas. A gente veio, pediu um cardápio. Estamos na Playa do Estaleiro, gente. É assim que o Herão, em Santa Catarina, que tava até ontem, chuva, 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 o clima, sempre os seus cintos. Então, esse sonho está sendo realizado aqui no Brasil. As coisas mais simples, que podem parecer bobagem pra algumas pessoas, são luxos pra outras pessoas. Porque nem todos têm as oportunidades. Imagina você nascer em uma ilha e não poder comer seus peixes. Não poder usufruir uma praia. Porque alguém lá no poder decidiu que você não podia. Hoje eu vejo a mãe e eu sei que ela tem ainda muitos sonhos pra cumprir. Porque a gente vai trabalhar duro pra conseguir. Diz minha mãe que tem que comprar essa casa. Essa casa daí. Comprar a Dona Dalia? Uhum. Vai, vai ali. Fala com eles. Hoje em dia, uma casa no nosso país é valorizada em quase nada. E mesmo que ela vendesse sua casinha em Cuba, pela qual trabalhou a vida inteira, não gastaria pra quase nada. Temos esse sonho de um dia poder ter a nossa casa aqui no Brasil. A mãe sempre que vê uma casa em venda e diz, olha, uma casa pra vender. Porque esse é um dos sonhos que ainda está por ser cumprido. Porque ter nosso cantinho é como trazer um pedacinho das nossas raízes pra onde a gente mora. Estamos no mercado, que eu não vou falar o nome. Estou no mercado com a Dona Dalia, aquela que comeu um grão, né? Que eu falei pra vocês. E descobriu, como ela também, que os mercados são todos meio semelhantes, né? Os atacados, né? Mesmo que seja de uma linha, de outra, achamos aqui, 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 aqui. Uma forma de trazer um pouco da nossa cultura à nossa casa, para a nossa vida atual, é um pouco através da culinária. E temperar a comida, como a gente fazia no nosso país, é uma forma de relembrar um pouco. E a mãe queria muito um tipo específico de tempero. A Dona Dalia chama os temperos. Os temperos. São uns comidos. Aqui. Cominho em grau, Dona Dalia. Cominho em grau. Tá vendo? Aqui tem vários. Que legal. Tem vários aí de cominho. Cominho? Diferente cominho. De garrafinhas. O que te parece, mamãe? Mami, o que te parece? Especial. Especial? Tem uma santa variedade aqui de temperos. Tem temperos. Que é um pouco caro. Melhor que os temperos do mercado que a gente vai sempre. Aqui tem mais variedade. Tem algumas coisas mais carinhas, mais carinhosas. Mas... Bastante variedade, realmente. Tem um mercado, como dizem minha mãe. Na parte das frutas. Aqui, olha. As frutas são muito boas. Bom, aqui na verdade não são as frutas. Estão lá no fundo. estarem bem organizadas. Estão bem organizadas. Estão bem organizadas. Olha! Marcai. Olha, olha como eles estão aqui. Olha como eles estão lá no fundo. Então não me Russians não vê a luta. Estão bem organizadas. Estão bem organizadas. Sim. Muito bonito, muito melhor do que o mercado de hoje. Onde a gente vai comprar. E aqui está tudo arrumadinho. Tem melhor qualidade também. E aqui eu falei para você que as frutas nesse mercado têm melhor qualidade. Muito melhor qualidade. Diz minha mãe, que cara está as tangerinas? E olha essa menina que ela fala. Diz minha mãe que isso é tangerina. O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso. O que é isso, mãe? O que parece? Um tomate parece. Parece um tomate, mas não é um tomate. Se chama assim. Kaki. Kaki? Kaki. 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 Obrigado.